Isso é uma tática usada para pôr medo na população, para que as pessoas tenham medo de repetir o ato. É um ato que deixam eles com muito medo, porque o povo tem um poder muito grande. Se o povo descobrir isso, aí pode dar ruim, porque aqui você tem um, do outro lado você tem centenas de milhares, são centenas de milhares contra um. E um, pelo poder da palavra, da voz, de alguns comandos que ele tem, consegue dominar essas centenas de milhares. Entre aspas, né? Não é bem assim que só consegue o domínio, porque a centena de milhares deixa ser dominado. PF está no encalço de Janones e pede medida ao Judiciário. São uma suspeita aí de desvio, desvio de, ó, envolvendo até prefeitura. Será que vai dar alguma coisa? A PF pediu ao ministro Luiz Fux para que analise o caso. O que vocês acham que vai dar? Provavelmente nada. Agora, se fosse um deputado de direita, rapaz, você já estaria vendo aí em todas as mídias que é do outro lado, né? O governo brasileiro, né? Está naquela tensão com a possível vitória do Milley lá na Argentina. A Argentina, que o camarada aí tem um apreço muito grande, né? Pelo peronismo que reina lá. E o mais engraçado é que eles não estão nem aí com a população. Eles não querem que ganhem o melhor. Eles querem que ganhem os parceiros deles. Para que assim eles possam fazer aí as suas tramitadas, né? Porque se alguém acha, algum canhoto que mora lá na Argentina, acha que colocar o mesmo vai dar resultado, o povo é muito pouco. As pessoas são muito ignorantes. Nossa, mano. Como que pode? Não era para esse cara ter nem 10% esse concorrente lá. Ministro da economia. Uma economia que está a mais de 100% de inflação. Mas, provavelmente, vamos ter o Milley como presidente lá. E ele falou que não vai ter parceria com o governo comunista, né? Então, provavelmente, se ele vencer, não terá parceria com o 9. 9.